Fala galera! Beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Esse é um vídeo rapidinho, um evento novo que vamos ter aqui do evento Brawn Magician Bom, vou resumir bem simples pra vocês aqui Você tem que derrotar mobs pra você ganhar pontos Você derrota mobs nos andares normal, difícil e inferno Vale a pena lembrar o seguinte No andar normal você já viu que você não ganha ponto nenhum com derrota nesse tipo de mob Então não vai te ajudar na hora de ver Mas o normal, no difícil e no inferno você ganha O número 2, você vai ganhar derrotando moços com as masmorras O primeiro andar ao segundo, o terceiro a quarto, o quinto ao sexto, o sétimo ao nove e o décimo Lembrando que o primeiro e o segundo não te dá ponto nenhum, tá? Fica ligado Mas basicamente você vai fazer o B10, no geral Claro que se você tiver upando um mob, vai no Hell, que seria o inferno Pra você ganhar mais pontos e de preferência farm o B10 Ah, eu não consigo farmar o B10 Farm o máximo, o maior que você conseguir farmar Pra poder agilizar esse evento, beleza? O que você ganha? Se você derrota uns 700 monstros, lembrando que um mob lá vale 10 pontos, o outro vale 30 e para lá, para lá, para lá Você conseguiu 700 monstros, 50 energia Conseguiu 1.500 monstros, 30 cristais diários Fino do fino É muito bom que tem esses cristais diários Se você for parar para lá, dá muito, muito cristal todo dia Além de tudo, tem as recompensas totais Por 1.500, 3.000, 4.500, 6.000, 8.000 e 10.000 monstros E lembrando que Devil Moon, isso é muito bom Mas as moedinhas antigas, pra gente pegar o Eucharion, já fica ligado Eucharion tá aí como? Chegando E além de tudo, tem um terceiro evento pra você farmar arena Você farmar arena ali, ataca 30 vezes, você ganha 200 mil de mana 50 vezes já vem pedra de invocação E 100 vezes vem 200 cristais Lembra que isso não é uma semana, tá? O evento tem muito tempo que ele vai durar aí Vai durar aí Não dá um mês, não Dá umas 3 semanas, mais ou menos Média aí Então, bem fácil da gente conseguir fazer, beleza? Não esquece de fazer todo dia Não esquece de coletar os seus cristais todo dia Que fazem muita diferença E não esquece da arena, porque 200 cristais ajuda pra caramba Fora que muitas vezes você precisa ir upar seus toques e você esquece Beleza? Então é isso aí, mais Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal É, nós estamos juntos Valeu, falou Fui!